Oi gente, tudo bem? Mais um ano se foi, tá na hora de fazer aquela make linda pra virada do ano. 2017 que foi muito abençoado, eu espero que tenha sido pra você também. E agora tá na hora da gente se preparar, respirar fundo e ficar preparado pra 2018 que vem aí. E eu tenho certeza que vai ser muito mais abençoado. Mas bem, estou com a cara limpa aqui porque é hora da gente fazer uma maquiagem, produzir algo assim especial. Já estou aqui com o meu body lindíssimo da GGR e tô com o cabelo hoje meio preso, meio solto, porque na virada do ano eu gosto de ficar muito confortável, muito confortável mesmo, né? Então eu gosto dessa coisa, tá muito calor também. Então eu gosto dessa coisa meio preso, meio solto, o brinco lindo lá da 25. O esmalte lindo maravilhoso foi aquele que desde a primeira vez que eu usei ele, eu já sabia que eu ia usá-lo na virada, que é o 1005 da Hits. Esse glitter é maravilhoso. Pia, meu bem, se não é poder essa unha estileto com este glitter, hum, hum. Vamos fazer então uma make linda, com um dos pigmentos mais assim lindos, que é o carmim. E vocês vão ver, super fácil, vai dar pra copiar aí e ficar linda e brilhante. Então agora já tá tudo aqui na bancada o que eu vou usar, então agora bora lá fazer aquela maquiagem linda. Minha pele já está limpinha, agora vamos passar algo assim pra dar um up, sabe? Fiz resenha dele aqui e já contei que eu acho que ele ajuda muito na duração da base, na aderência da base. Além de ser super gostosinho de usar. Sempre me perguntam desse tipo assim, ó. Eu sempre compro os meus na 25, tá? Tem sempre uma seguidora que me pergunta isso e toda vez que eu vou respondê-la, o YouTube não deixa. Então, compro sempre na 25, tá, meu amor? Essa paletinha é da Max Love. Gosto de misturar os corretivos assim. Vou pegar essa sombra, colocar ela aqui no canto, toda linda, ó. Fazer, marcar aquele, marcar aquele cantinho certeiro, sabe? Pra levantar o olhar, então, esse é o segredo. Uma sombrinha mais escura e já vamos dar profundidade, ó. A gente vai pegar bem no cantinho aqui e entrar no côncavo, tá vendo? Agora é hora de pegar um potencializador de sombra. Esse é da mais vaidosa. Vamos ver se encaixa a unha aqui, né? E vamos dar batidinhas aqui, ó, bem na entrada. Fiz uma linda sujeira aqui com glitter. Aliás, 104, carmim da mais vaidosa. Esse tom que é dourado com fundo rosado. Uma coisa linda. Dá esse pincel de silicone pra pegar, porque funciona muito bem. E agora a gente vai colando isso aqui. Mais você apertando, mais vai dando um efeito, assim, de aquele olho molhado, sabe? Mas fica lindo, gente. O ventilador tá ligado aqui, virou uma zoeira das boas. Vai voltar com a sombra marrom. Vai colocar mais um cadinho aqui, ó. Pra fazer o acabamento. Sombra pretinha, vamos colocar um pouquinho aqui, ó. Eu não quero que fique marcado de preto. Eu só quero um pouquinho de profundidade, tá? Vamos iluminar. Vou pegar esse iluminador da MAC aqui, ó. É dourado, ele vai ficar maravilhoso. A gente volta e tira a marcação. Toque de cor. Vou usar um delineador roxo. Assim, o tom de violeta estará com tudo em 2018. E aí eu vou fazer um delineadinho aqui. Mas eu não quero que roube esse efeito da sombra, tá? Então eu vou fazer uma coisinha bem delicada. E como vocês sabem, eu não vou usar cílios postiços. Eu tô meio que fazendo um delineador e já esfumando também um pouquinho. Olha aqui que sombra linda, também roxinha. Número 26, dá mais a idosa. Vou dar mais um tomzinho aqui, ó. De arroxeado. Vou pegar um pouquinho dela e, ó, misturando aqui, ó, por cima desse delineador. E agora eu vou catar ela e colocar um pouquinho aqui no cantinho. Maquiagem é isso. É brincadeira. E misturando as cores. Vamos se jogar na máscara de cílios com vontade nas minhas duas favoritas. Que é a The Falsies e a Colossal. Vamos de base da Bruna Tavares, que eu amo demais. Eu faço aqui a misturinha. Pra chegar no meu tom, eu misturo a cor 1 e a cor 4, tá? Ó, eu coloco um cadinho da cor 1. Um cadinho da cor 4. Porque aí vai dar o meu tom exato. E amareladinho, sabe? Pronto, vamos se pintar literalmente, né? Cabuquinho da Macrylan, meu favorito. Vamos espalhar tudo isso. Eu amo a cobertura dessa base. Pra mim deu muito certo. Ela dura muito. Ela cobre tudo que ela tem que cobrir. Vamos ajeitar aqui também. A base já vai assentar já. A cor já vai mudar. Vou usar corretivo da Mac Prolongwear. Uma gota, porque ele rende muito. E aqui já cobriu praticamente tudo, né? Pózinho da Marisa Idosa não pode faltar, né gente? Meu pó favorito. Vamos tacar aqui, ó. Tá bom? Na virada do ano passa muitas horas maquiadas. Então vou pegar um pó um pouco mais forte. Que é esse daqui da Mac. Estúdio Fix. Deixa eu passar aqui também. Contorninho do amor com esse bronzão da Mahave. Vamos tirar aqui, ó. Vamos abusar do ar de bronzeada. Tirar a pózinho. Uma agonia ver a gente com esse monte de pó na cara, né? Eu fico agoniada. Vamos dar um ar mais bronzeada. Olha aqui este iluminador da Belly Angel. Hum, maravilhoso. Eu gosto de fazer aqui, ó. Mais do rosto. Esse bronzer, ele tem um pouco de cintilância. Blush. Vou com o meu favorito do ano, que é o Mystica da Tracta, gente. Que ele é maravilhoso. Parecendo chinelada, mas não tá tanto chinelada assim não hoje. Hum, olha que cor linda. E ele dá uma cintilância também. Tô querendo cintilar. Essa bruma da Fandia é a coisa mais deliciosa. Dá uma leveza na pele. Tira o aspecto de muita maquiagem, sabe? Além de ter um cheiro maravilhoso. Olha, enquanto a bruma seca, vamos passar iluminador. Como é pra durar muito, eu vou fazer uma base pro meu iluminador usando o iluminador em creme. Este daqui é o da Colos. Chegue, chegue mais pertinho. Vamos colocar um cadinho aqui, ó. E com o dedo aqui, ó. Vou aplicando. E esfumando. Quem gosta de um iluminador mais sutil, fica nesse daqui mesmo. Só nesse, tá? Que já vai dar um efeito lindo. E mais assim, delicado. Principalmente agora pro verão. Fica bem bonito. Agora a paletinha strobing da Louis Ansi. Que amor, não é mesmo? Vou fazer uma mistura. Vou misturando tudo. E aí a gente vai, ó. Potencializar esse efeito ao máximo. Vamos por aqui, um lugar que eu gosto muito pra dar esse efeito todo poderoso. E agora a gente vai vir aqui, ó. E vai dar uma consertadinha no blush. Pra ficar tudo esfumado também, né? Espere, vamos fazer a parte de baixo aqui dos olhos. Vamos voltar com o delineador em gel. A gente vai colocar bastante aqui, ó. Tá vendo? No cantinho, ó. Aqui pra dentro, pra não ficar pesado. E puxa o restante. Voltaremos agora com a sombra 26. Vou colocar bem em cima. Aqui do esfumadinho. Aqui do esfumadinho. E vou descer um pouquinho mais. Ó, junto aqui. Uma sombra marrone. Eu faço aqui as bordinhas, ó. Pra dar um acabamento. Eu vou usar lápis branco na linha d'água. Vou pegar o iluminador de novo. Vou fazer aqui, ó. No verão, quanto mais iluminada, dourada a gente tá, melhor fica. Pontinho de luz aqui pra acabamento, né, meu bem? Agora vamos acertar os últimos detalhes aqui dos cílios. Make linda. Você pode optar por uma boca clarinha, mas eu quero com tudo. Potência total aqui, ó. Pra combinar com esse olho tudo. Então eu vou com o batom que faltava da minha coleção. O batom no carão. Afinal, ele também tem brilho. Ele também tem glitter. E a gente gosta disso. E a gente gosta disso. E a gente gosta disso. Então eu vou, eu vou... Eu falei um pouco do romântico da roupa Com uma maquiagem mais intensa Fugi do que eu estou acostumada Que é uma pele mais levinha para o ano novo Eu acho que maquiagem é isso É você poder brincar Mais uma vez, eu não usei cílios postiços Para te provar aí em casa Que é possível você ficar diva sem eles E eu também te convido a sair da sua zona de conforto A experimentar makes novas Makes diferentes Maquiagem é isso É um universo grande que a gente pode se jogar sem medo Quero agradecer demais o seu carinho E por você ter ficado comigo o ano todinho Em todos os vídeos que eu postei Quero agradecer a participação de vocês Os carinhos, os comentários As sugestões E dizer que vocês são muito importantes para mim Quero que a gente fique juntinhas em 2018 Que a família aqui continue a crescer E que venham muitas coisas boas Que toda paz, que toda saúde, que toda alegria Chegue aí na sua casa E que os seus planos possam se realizar 2018 possa ser lindo para vocês Amo demais Vocês estão guardadas no meu coração Obrigada por um ano tão lindo Que espero que você tenha gostado Deste tutorial de final de ano Gostou do vídeo? Não esquece daquele joinha cheio de amor Se está me vendo pela primeira vez Fica por aqui E inscreva-se no canal 2018 a gente continua juntas Como nunca Com muito mais conteúdos E coisas boas por aqui Um beijo, fiquem na paz E feliz ano novo!